Olá, virnáticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma ideia sensacional. Eu estava aqui navegando pela internet, pelo youtuber, pesquisando algumas coisas para trazer para vocês. E eu achei essa ideia sensacional. Para quem gosta de hidratações caseiras, não tem como gastar muito dinheiro fazendo comograma capilar, porque a gente gasta bastante com comograma capilar. Mesmo sendo um produto baratinho, a gente acaba gastando bastante. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu achei essa ideia legal e vim trazer para vocês. Mas a gente falou um pouquinho sobre essa ideia desse comograma. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar esta bem-dita sineta para que o YouTube tenha visto que eu estou na área. Não se esqueça. E quero saber das novidades de primeira mão, das maluquices que eu faço diariamente, inclusive cortar os cabelos. Desapega porque cabelo cresce. Desapega, acidente de percurso, mas no final é tudo certo que eu gostei. Daqui a pouco ele está grandão de novo. E lindo, maravilhoso. Lindo ele já está. E maravilhosamente. É só ir lá no meu Instagram e se inscrever. Que é o lili.buita. Então segue lá o Insta da Lili. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse comograma. O que é que eu vim trazer para vocês? Como eu falei a vocês, eu estava fazendo uma pesquisa para trazer uma coisa melhor para vocês, uma novidade, uma coisa que vocês não gastem muito, que vocês tenham em casa. Certo? Que é o comograma capilar com recestinhas caseiras. Gente, esse comograma eu achei no canal da Ana Luísa Lopes, tá? Achei interessante e vim trazer para vocês e eu vou fazer junto com vocês. Como assim, maluca? Eu vou dar a dica como é que a gente vai fazer e durante a semana aí a gente vai fazer este comograma. Gente, eu divido o meu comograma em três partes, tá? Que é três vezes na semana. No meu caso, eu faço segunda, quarta e sexta. Vocês vão fazer os dias que vocês quiserem. Mas, para dar certo, tem que seguir a risca. O tratamento dura um mês e você tem que fazer um mês certinho, tá? Lembrando que na parte da reconstrução, se seu cabelo estiver realmente precisando, realmente danificado, a gente vai fazer essa reconstrução duas vezes, tá? No caso, a cada 15 dias, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o que é que vocês vão precisar para este comograma? Uma máscara de hidratação. Sim, a gente vai usar só uma única máscara para fazer tudo durante o mês. Não precisa você comprar 5, 6, 7, 8, 9, 10 máscaras, não. Vai ser uma única apenas. A única coisa que eu peço a vocês é que essa máscara seja vegana e liberada, tá? Sem parabéns, sem silicone, para que as misturinhas dê certo. Por que eu estou fazendo isso? A maioria das vezes que eu faço a receita caseira, eu dou preferência a hidratações liberadas, a hidratações veganas, porque eu acho que o efeito é bem melhor com as nossas misturinhas, né? Com as nossas comidinhas que a gente coloca no cabelo. Então, pega uma máscara aí, boa, bem hidratante e que seja liberada e vegana. Eu vou usar essa aqui da Sempre Bela, que é um lançamento aí da Embeleze. Essa aqui é a de Cenge Supremo. É um clima de hidratação, efeito veludado, maciez, no toque, fios, rejuvenescido, hidratação em 3 minutos. Eu já venho usando ela para as minhas misturinhas. Ela já está até acabando. E ela é meia molenga, tá? Mas, você pode comprar a que vocês quiserem. A da Scala, a da Canechon, a que vocês acharem melhor. A da Salonare, a que vocês acharem melhor, tá? Então, com uma única hidratação, a gente vai fazer um mês aí de com programa. E para começar... Eu vou pegar aqui a minha agenda da Pro Hall, que eu ganhei. E eu anotei aqui tudo bonitinho para trazer para vocês. Primeira semana, tá? Pega papel e caneta aí, vamos anotar a nossa primeira semaninha, né? Começamos com a hidratação. O que é que vamos precisar aí poder fazer hidratação? Como eu falei, tudo que eu disse aqui a vocês, a gente vai fazer junto, tá? Vai ter vídeo no canal, certo? Então, vamos lá. Primeira semana, hidratação. Duas tampas de Depantenol. Bom, meninas, a gente vai precisar bastante aqui poder fazer hidratação Depantenol ou B-Pantenol. Fica atrás de vocês. Se vocês quiserem comprar aquele de farmácia, ele é um pouco mais carinho. Vejam o mais similar, o de outra marca, deve ser mais baratinho. Eu uso esse aqui da Capicilin. Não sei se a luz vai deixar vocês verem. Esse aqui da Capicilin, tá? O B-Pantenol, eu uso esse aqui spray. Depantenol consertado, pró-B5, vitamina B5. Tratamento de penetração instantânea com efeito imediato e duradouro. Hidrata, nutre e cauteriza as escamas das áreas danificadas, que é esse aqui. Se eu não me engano, eu paguei, eu acho que foi R$10,00 nesse produtinho da Capicilin. E vocês encontrem em qualquer loja de cosméticos, tá? Como eu não estava achando o Depantenol aqui na farmácia, eu resolvi comprar esse, que faz também o mesmo efeito. Tá aqui a dica pra vocês. Então, vai precisar de duas tampas de Depantenol, duas colheres de açúcar. Mexe até derreter. A gente vai mexer esse açúcar até ele derreter. Se vocês quiserem, vocês podem colocar ele no fogo e em banho-maria, pra que ele não fique com aquelas pedrinhas, tá? E a gente vai colocar, junto com essa misturinha, duas colheres de máscara. Lava o cabelo com shampoo, tira toda essa água da toalha, passa a misturinha, tá? E deixa agir aproximadamente 30 minutos. Aí você vai enxaguar, condicionar e finalizar como desejar. Lembrando que tem que condicionar, tá, gente? Não vem com essa aqui, ah, eu não uso condicionador. Tem que condicionar. O condicionador ajudar aí a fechar as cutículas. Se você for finalizar com escova e prancha, tem que usar protetor térmico pra poder proteger esses fios aí da quentura, do secador, certo? E da prancha também. Essa foi a nossa hidratação na primeira semana. Como eu falei a vocês, eu hidrato meu cabelo segunda, quarta e sexta. Vamos lá pra nossa quarta-feira, que vai ser também uma hidratação. Você vai usar um gel de tapioca. A gente vai colocar duas colherzinhas de tapioca, um pouquinho de água, fazer um gelzinho. Cuidado pra esse gel não virar uma cola, tá? Então, faz aquele gelzinho de tapioca. Espera ele esfriar. Aí você vem com três tampas de glicerina. Eu tô dando a quantidade do meu cabelo. Vocês têm muito cabelo, aumenta a quantidade. Tem pouco cabelo, diminui a quantidade. Então, gel de tapioca, três tampas de glicerina e máscara. Mistura muito bem. Passa no cabelo. Mexa, mexa. E deixa agir por 40 minutos. Enxágua, condiciona e finaliza como desejar. Sexta-feira é dia de nutrição. O que a gente vai fazer nesse dia? A gente vai fazer uma noite antes, no caso na quinta-feira, uma uniquitação noturna. Você vai pegar óleo de coco ou qualquer outro óleo vegetal que vocês tenham em casa. Vai passar em todo o cabelo e vai deixar agir a noite toda. No dia seguinte, você vai misturar creme de leite e máscara de hidratação. Duas colheres de creme de leite, duas colheres de máscara de hidratação. Então, vai passar em todo o cabelo e vai deixar agir por 20 minutos, enxágua e condiciona. Se seu cabelo for um cabelo oleoso, evita passar na raiz, tá? Passa só no comprimento. Se seu cabelo for um cabelo bem ressecado, pode passar no cabelo todo que não tem problema nenhum. Bom, essa foi a nossa primeira semana do nosso Como Eu Dama. Vamos para a nossa segunda semaninha. Eu vou deixar tudo escrito bonitinho lá no blog. O link vai estar aqui na descrição de vídeo para vocês, tá? Vamos lá para a nossa segunda semana. Hidratação. Vocês vão fazer um gel de maisena agora, né? De amido de milho. Vai misturar duas tampinhas de depantenol e máscara. Vai passar no cabelo e deixar agir por 40 minutos. Enxágua, condiciona, finaliza como desejar. Quarta-feira. Hidratação. Você vai fazer, vai usar o extrato de babosa e máscara. Gente, vocês podem usar o próprio gel da babosa ou comprar aquele extrato de babosa da Soft Hair, que é sensacional. Eu não tenho babosa aqui porque minha babosa está pequena e eu esqueci de trazer no interior. Ó, que coisa, né? Então, eu uso muito o extrato de babosa da Soft Hair, que é maravilhoso. E máscara. Você vai botar a quantidade aí do seu cabelo. Vai deixar agir por 30 minutinhos. Enxágua, condiciona, finaliza como desejar. Sexta-feira é dia de reconstrução. Olha aí a nossa segunda semana. A reconstrução. Você vai usar quatro colheres de iogurte, duas colheres de aveia. Bata tudo muito bem no liquidificador e iogurte natural, tá, gente? Bate tudo muito bem no liquidificador e coloque duas colheres de máscara. Passa no cabelo, deixa agir aí por 40 minutos, tá? Condiciona e finaliza como desejar. Terceira semaninha, entramos com a hidratação. Duas colheres de café, solúvel, diluído e um pouco de água. Três colheres de mel, mais máscara. Passa no cabelo, deixa agir 20 minutos, enxágua e condiciona. Quarta-feira, da nossa terceira semana, hidratação. Vocês vão usar beterraba, tá? Eu vou ensinar vocês como vocês vão usar beterraba no dia da hidratação. Bata com leite e misture na máscara. Vocês vão pegar um pouquinho da beterraba, vão bater com um pouco de leite e misturar na máscara, passar no cabelo, deixa agir por 30 minutinhos, enxágua e condiciona. Alertando que cabelos descoloridos não pode usar esta misturinha, porque a beterraba pode manchar o seu cabelo de vermelho, tá? Então, substitua a beterraba por banana ou por abacate. Fica a critério de vocês, tá? Terceira semana, nutrição, óleo vegetal e máscara e maionese. Vocês vão pegar qualquer óleo vegetal que vocês tenham em casa, azeite, óleo de coco, misturar duas colherzinhas na máscara com duas colheres de maionese, passa no cabelo, desce agir aí até uma hora, se possível, enxágua e condiciona, finaliza como desejar. Quarta e última semana, hidratação, uma cenoura, vocês vão pegar uma cenoura, como é que eu faço? Eu pego a cenoura, ralo e espremo, então eu tiro aquele sumo todo da cenoura. Se vocês quiserem, pode bater no fricador com um pouquinho só de água, tá? Uma cenoura, leite de coco e depantenol. Passa no cabelo todo, deixa agir por 20 a 30 minutos, enxágua, condiciona e finaliza como desejar. Na quarta-feira, eu vou fazer uma hidratação. Três colheres de cacau ou achocolatado e máscara. Deixa agir no cabelo por 20 minutos, enxágua e condiciona. Quarta e última semana, teremos a reconstrução, que é basicamente, vocês vão pegar um ovo, uma máscara, vão misturar e passar no cabelo, tá? Vão deixar essa misturinha agir aí por mais ou menos 10 a 15 minutos, certo? Na hora de que vocês forem enxaguar, você vai enxaguar toda essa mistura do cabelo, retirando tudo. Quando você for condicionar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar três colheres de vinagre no condicionador. Tira ali a metade que você vai usar, mistura três colheres de vinagre no condicionador, passa no cabelo todo, deixa agir por três minutinhos e depois aí é só enxaguar e finalizar como desejar. Esse é o nosso comograma, tá? Que a gente vai fazer juntar, certo? Toda semana eu vou trazer pra vocês o comograma com uma máscara só de receitinhas caseiras. E aí, gostaram da ideia? Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então, vamos começar aí o Projeto Rapunzel? Talvez, tá? Então, eu não tenho certeza ainda se eu vou começar o Projeto Rapunzel, mas o que eu tenho a dizer a vocês é, vai vir muito vídeo de receita caseiras pra vocês, porque é o que eu vou começar a fazer agora, tá? E lembrando que toda quinta-feira tem live, tá? Eu substituí o Cozinha com a Lili com as lives, tá? Então, toda quinta-feira vai ter live pra vocês de comida. Eu vou trazer umas comidinhas fáceis e rápidas pra gente tá fazendo juntas e batendo um papo, tá certo? Então, é isso aí, meus amores. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever se não for inscrita. Ativa essa bendita sineta, tá? Compartilha o vídeo, dê like aí e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, fique com Deus. Bye! Eu fui!